Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no modo história do jogo Splatoon 3. Eu estou aqui na quarta ilha, a ilha que tem o submarino, e nessa ilha eu capto um sinal. O que indica que provavelmente teremos um chefe nessa ilha. E já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer, clica no gostei, inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engel, Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Eu estou aqui como sniper hoje, dificilmente eu jogo como sniper aqui em Splatoon. Em jogo de tiro, multiplayer, online, dificilmente eu jogo como sniper. Veja meus vídeos aí, sei lá, de Call of Duty, Battlefield, por exemplo, Splatoon 1, Splatoon 2. Será que eu consigo matar todos assim em linha? Consegui, caraca, essa arma é boa, hein? Matei todos ali em linha. É legal pra você ficar meio na moitinha quando você está no multiplayer online, que com um tiro só você consegue matar aí o seu inimigo. Claro que não é tão fácil acertar e você ficar escondido também mirando. Não é tão fácil no multiplayer online. Eu não gosto muito de jogar como sniper em Splatoon, mas é uma arma legal. Pra quem é bom de mira, pra quem é rápido e bom de mira, vale a pena. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Ah, atirar do alto, não deu muito certo não. Vamos tentar de novo. E você que quer falar comigo, já sabe. Basta deixar aí o seu comentário, o teu campo de comentários. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Parece que nós estamos jogando num, sei lá, parece que estamos no espaço. Só que é um espaço com temas japoneses. Nós estamos mesmo em cima do mar. Dá pra ver a água embaixo, dá pra ver a Via Láctea, aliás. Via Láctea é a nossa galáxia. Nós moramos na Via Láctea. Só que, se você olhar pra faixa de luz, uma faixa de luz no céu, como a gente vê nesse céu, você consegue olhar, você tá olhando ali, entre aspas, mais pro centro do disco da Via Láctea. Aliás, a Via Láctea, o Caminho Lácteo, o Caminho de Leite, tem esse nome justamente por causa dessa mancha mais clara, essa mancha mais branca no céu, porque é a região onde você tem bem mais estrelas. Imagina que a gente vive num disco. É que o pessoal hoje não sabe o que é disco, né? Quando eu era criança, tinha o disco de vinil. Todo mundo sabia o que era um disco. Mas eu imagino que as pessoas saibam ainda hoje o que é um disco. Então imagina que a gente vive num disco. A gente vive meio que na borda de um disco. Se você olhar pra cima, imagina o disco deitado. Se você olhar pra cima, em cima do disco não tem muita coisa. Pra baixo do disco não tem muita matéria do próprio disco. Agora, se você olhar pro meio do disco, aí você vai ver toda aquela matéria até o meio do disco e depois do meio do disco mais um monte de matéria até o final do disco. Então imagina que esse formato de disco é o formato, mais ou menos, da nossa galáxia. E por isso que numa direção você vê um facho assim no céu de luzes, como a gente tá vendo agora, que parece um caminho de leite, um caminho leitoso. E por isso nossa galáxia se chama Via Láctea. Nem sei por que eu tô falando isso, porque eu acho que todo mundo sabe disso. Acho que poucas pessoas não sabem disso. Que nós moramos na Via Láctea e por que a Via Láctea se chama Via Láctea. Ó, por que eu não consigo acertar esse bicho? Caramba! Eu tenho que pular aqui? Não tem outra maneira. Deu chegar neles? Ah! Agora deu certo! Eu não sabia disso. Por isso que é importante você jogar o modo história, porque você é obrigado a aprender algumas coisas. Eu não sabia que você podia carregar a arma, essa arma aqui, esse rifle, o sniper. O sniper sou eu, na verdade. Eu não sabia que você podia carregar essa arma, e aí você nadar como polvo, com a arma carregada, e sair com a arma carregada. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Vivendo e aprendendo. E olha que é o terceiro Splatoon que eu jogo. Eu tava tentando pular lá atrás, eu pulava, e aí carregava a arma. Não, você tem que carregar a arma. Eu acho que se você carregar a arma até o meio, se você nadar, você perde o carregamento. Só que se você carregar ela totalmente até o final, quando eu começo a carregar a arma, olha lá, a bolinha se enche, carregou até o final, você pode nadar, sair da tinta, e você continua com a arma carregada. Bacana! Vivendo e aprendendo. Essa é a tinta dos alienígenas, dos monstrinhos. É uma tinta que não tem no multiplayer online. É um... Sei lá que cor que é essa. É um roxo, mas misturado com um pouco de azul, um pouco cinza também. Fica meio feio, não fica? Fica uma tinta meio estranha. Feio, feio, não fica. Feio seria... Sei lá. Já falei pra vocês várias vezes. Tem cores que no geral, a não ser quando você tem um Splatfest aí, várias pessoas até comentaram isso aí, eu agradeço até todas as pessoas que comentaram isso aqui no campo de comentários. Então a Nintendo já colocou, teve um evento que a Nintendo colocou a tinta vermelha. Então a tinta vermelha já apareceu num evento, mas normalmente não tem tinta vermelha. Já expliquei pra vocês por quê. Porque vai aparecer sangue. Não tem a tinta branca, obviamente. Não tem tinta marrom. Porque a tinta marrom vai ficar aparecendo o número 2. Fica um negócio estranho. Aliás, aliás, saiu uma pesquisa, eu até falei pra vocês que a azul, a cor azul, é a cor que as pessoas mais gostam. Tem pesquisa, e várias pesquisas que mostram que a cor que as pessoas mais gostam é o azul. A minha cor preferida é o verde. Mas gosto bastante do azul também. Verde e azul, são as duas cores que eu mais gosto. E saiu uma pesquisa também, tem mais de uma pesquisa, falando sobre as cores que as pessoas menos gostam. Por que as pessoas fazem pesquisas assim? Tem pesquisas que no geral elas não tem muita utilidade. Mas pesquisa de cor, ela tem, é muito importante, tem muita utilidade. Porque você escolhe um carro também pela cor. Tem cor que vai te agradar mais, tem cor que vai te agradar menos, a cor da sua casa, a cor de um caderno, de um tênis, etc. Cor é muito importante pra venda de produtos, e por isso que é importante a gente saber quais as cores que as pessoas mais gostam, e quais as cores que as pessoas menos gostam. E fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou que o marrom é a cor que as pessoas menos gostam. Caraca! Esse bicho tava aí antes, com essa super, hiper, mega metralhadora, essa fasezinha aqui tá difícil, hein? Eu também vacilei ali no começo, que eu não sabia que dava pra mergulhar carregado. Mas essa fase aqui tá bem complicadinha. Então saiu uma pesquisa e mostrou que o marrom é a cor que as pessoas menos gostam, porque as pessoas associam o marrom com sujeira, com o número 2, marrom é uma cor estranha. Dificilmente você vê um carro marrom na rua. A GM lançou um carro marrom uma época, eu achei que ficou feio pra caramba. A Fiat tinha um Uno que não era marrom, mas era café com leite, mas com um pouquinho café. Quase só leite, era um marronzinho, era um café com leite, não dava nem pra chamar de marrom. Mas dificilmente você vê, por exemplo, um carro marrom, apesar que tem muito sapato marrom. Mas é o marrom de couro, você associa couro e não associa a sujeira. No geral, claro que você tem diferentes tons. Caramba! O bicho tem um campo de força ali que é novidade, eu não tinha visto esse campo de força aí nem no Splatoon 1 nem no 2 e a primeira vez que eu vejo no 3. Esse campo de força, eu vou ter que quebrar aquele bicho que gera um campo de força, só que tá bem difícil acertar ele porque eu acho que eu tenho que acertar bem na cabecinha dele porque o bicho é esperto, parte do corpo dele também tá protegido pelo campo de força. Só um pouquinho ali da cabeça, ah, acertei, acertei um pouquinho. Isso dá mais um tiro ali que se tudo der certo, aê, garoto, agora você tá exposto. É legal que ele tem um olho com uma mira aí, esse bicho, vocês viram que legal? Caramba, difícil, hein? Passar por aqui. Não foi fácil, não. Tá pensando o quê? Que é só a molezinha, só sair pintando? Não, meu filho. Nem sempre é fácil dar uma pintada, não. Tem hora que você tem que se esforçar bastante. Vamos continuar pintando aqui. Nossa, um tiro só. Eu já fechei o objeto ali. Beleza. Charge now, Splat later. Legal. O nome, isso desde o Splatoon. O nome das fases são muito legais. Olha aí, eu tô na quarta ilha, na quarta ilha tem um sinal, tem a emissão, eu captei a emissão de um sinal vindo dessa quarta ilha. Quando eu cheguei na segunda ilha tinha a emissão de um sinal, era um chefe. Nós já vimos dois chefes aí. O chefe do início do modo história, o chefe da segunda ilha e tem o chefe da quarta ilha. Lá em cima tem um sinal, vocês viram ali, né? O sinal que vai mostrando ali. Assim que possível, a gente chega... Eu não preciso esperar tanto, eu poderia ir mais direto até o chefão. É que eu quero mostrar as fases, tem fases mais legais, fases não tantas, tanto legais, mas tem umas fases bem legais aí. Sai pra lá, meu filho, isso aqui é bem legal. É bem legal essa... É Inky Will, se eu não me engano, a roda de tinta, se eu não me engano, é esse o nome. Voltando a falar da cor marrom, aliás, fizeram uma pesquisa pra saber qual era a cor mais feia do mundo. E a cor mais feia do mundo na pesquisa, a pesquisa mostrou que a cor mais feia do mundo escolhida pelas pessoas que participaram da pesquisa, obviamente, era uma cor marrom que ela leva o nome de Pantone 448C. Três armas aqui pra eu escolher. Pantone é uma escala, tem uma escala de cor, tem várias escalas de cores, mas tem uma escala de cor que é a escala de cor da Pantone. É uma escala já antiga, é uma escala da década de 1960. Um cara que era o dono da Pantone, da empresa Pantone, o cara que chamava Lawrence Herbert. Esse cara, pra não ficar uma coisa assim, ah, você tem, sei lá, vamos fazer uma arte gráfica, sei lá, uma roupa, qualquer coisa. Vamos fazer marrom, aí eu faço marrom aqui, ou vamos fazer vermelho, ou azul, qualquer cor. Aí, ah, esse azul é aquele azul pra não ficar uma cor assim no olho, pra gente não ficar no olho vendo que cor é cor. Esse cara, o dono da Pantone, ele fez uma escala, e aí todas as cores eram numeradas na escala dele. Então você escolhia uma cor e você tinha lá o catálogo da Pantone, existe até hoje, é famosíssimo esse catálogo da Pantone, você vai lá e define uma cor, e aí todo mundo, no mundo todo, que for fazer aquele mesmo produto com aquela mesma cor, você garante que vai ser a mesma cor, porque usa a escala Pantone. Nessa escala Pantone, tem uma cor, depois você procura na internet, coloca lá, Pantone 448C, vai aparecer na internet o marrom, que é uma mistura de número 2 com vômito de criança, é uma coisa horrível assim, é uma cor feia mesmo, é uma cor muito feia, e essa cor foi definida como a cor mais feia do mundo, a cor Pantone 448C. Bom, por que eu estou falando isso? Primeiro porque o jogo fala sobre cores, legal essa fase aqui, é a primeira vez que tem uma fase assim, que acho que você vai do começo ao fim, surfando, agora que eu entendi, é a gente, nossa, como que a gente não presta atenção nos detalhes, né? Eu tinha reclamado com vocês, tem caminho de tinta que você pode surfar de pé, e tem caminho de tinta que você só passa transformado no polvo, como tinta. Eita nóis! O que você só passa como polvo é um caminho só de tinta, o que você pode surfar de pé é uma tubulação, na verdade, que a tinta vai pela tubulação, então são duas coisas diferentes que você tem, tem o caminho de tinta e tem a tubulação com tinta. A tubulação com tinta não é bem, não é bem uma tubulação, né? É como se fosse um, sei lá, um metal torcido, uma helicoidal. Eita, até que não é tão difícil? Já chegamos no final aqui? Aê, garotinho, olha aí, a cor branca proibida que eu falei pra vocês que no multiplayer online não tem, já também falei isso pra vocês, que aqui no modo história, no modo campanha, aparecem algumas cores que não tem no multiplayer online, algumas cores por serem problemáticas, como esse amarelo neste tom aí também, já falei pra vocês que dá tontura, náusea, se ficar a tela com muito desse amarelo, então pra você ficar jogando muito tempo no multiplayer online é ruim. Vamos lá, Inkfast, Hotshot, é o nome dessa fase, então vou ter que atirar, vou ter que pintar rápido agora, é isso? Pelo nome aqui da fase, deixa eu ver, tá, a arma da direita tava lá, tente essa, só que eu acho que o jogo tá me sacaneando, eu acho que se eu for tentar aquela, tá, destrua os alvos e... Eita, eita, Ah, jumento, nem tudo ali é alvo, então tem coisa que é alvo, tem coisa que não é alvo, é tipo aqueles testes da polícia, que tem os bandidos, eu nem sei se pode ter mais esse teste, porque é capaz de alguém falar hoje que vai ser preconceito, como que você define por uma imagem que alguém é bandido ou que alguém não é um bandido, mas tem um teste da polícia, nem sei se existe mais, talvez hoje, caramba, difícil, hein, talvez hoje seja considerado preconceito, que aparecem lá, os cartazes lá de uma pessoa, um cara com a máscara e uma arma, você imagina que seja um bandido, e aí aparece uma moça com compras na mão, aí não é um bandido, então você tem que atirar só no bandido, nas pessoas não, aqui é a mesma coisa, eu tenho que acertar o alvo, o alvo amarelinho, o vermelho lá com o xizinho cinza, eu não tenho que acertar, o que você tem que tomar cuidado, é que às vezes você atira num alvo em cima de um balão vermelho, e a tinta cai, então você explode um balão de cima e a tinta cai no balão de baixo, e você pode sem querer, aqui é perigoso, você tem que tomar cuidado quando você for atirar, não pode ficar dando muito tiro, se não você destrói o seu balão, você atira mais, a tinta cai no balão de baixo, e aí você se lasca, é, não é tão difícil, mas é legal para testar a sua perícia, a sua mira e seus reflexos, olha aí, todo o cuidadinho do mundo, para você explodir só os balões que você tem que explodir, tomando cuidado para a tinta não cair no balão de baixo, acabou, nossa, legal, gostei dessa fase aqui, mas foi relativamente fácil, até que foi facilzinho, essa fase aqui, eu tinha uma vida só, era isso, lá no canto superior esquerdo, mostra as vidas, ae garotinho, limpando a boca, porque caiu tinta, e você é feito de tinta também, meu filho, então você se transforma em tinta, você não se suja com tinta, porque você é todo tinta, você só ganha massa, se tinta cair em você, a não ser que seja tinta de outra cor, porque os inklings, eles são muito racistas, eles só aceitam as pessoas, que seja da cor deles, se for de outra cor, eles estão metendo bala, lá das pessoas, olha, ainda bem, que, esse pessoal chato, não gosta de videogame, porque alguém já poderia ter, problematizado, o Splatoon, porque Splatoon é assim, se a pessoa não for da sua cor, você atira nela, basicamente, é isso que acontece, todo mundo que não é da sua cor, você tem que matar a pessoa, ou seja, o jogo mais racista do universo, é o Splatoon, tenho medo até de brincar, com isso aí, porque é capaz que alguém, algum nocego aí, vai levar a sério, vamos lá, para mais uma fase, cada fase é uma coisa diferente, que você tem que fazer, muita criatividade, nas fases aqui, ah, não vou com esse rolão não, porque, às vezes até ajuda, o rolão, mas, não sei, eu tenho medo, às vezes, de pegar, às vezes, pode te limitar, em algumas fases, nossa senhora, agora tem aí, o submarino, os voadores, e esses mísseis aí, que se ele te acertar, você explode, você se lasca, voltando a falar, da tal cor, lá, Pantone, 448C, que saiu na pesquisa, que é considerada, a cor mais feia do mundo, e realmente é muito feia, essa cor, bom, os governos, da Irlanda, Reino Unido, Austrália, França, quando eles pegaram, essa pesquisa, eles fizeram uma lei, obrigando, que embalagens de cigarro, tivessem essas cores, porque, no passado era normal, você pegava, embalagem de cigarro, teve uma época, que evoluiu muito isso, porque, restringiram muito, como o fumo, faz muito mal, diferente, sei lá, de um vinho, por exemplo, lembrando, que você, o ideal, é que você só bebe, eu estou falando sério, o ideal, é que você quer beber, um vinhozinho, uma cervejinha, só depois dos 25 anos, o ideal, que aí o teu cérebro, está totalmente formado, e dificilmente, você vai se viciar, na bebida, se você começar, a beber, ah, vou começar a beber, tenho 18 anos, sou adulto, vou beber, a chance de você, se viciar, na bebida é maior, então, não é o ideal, você fala, pô Léo, você fez isso, eu fiz isso, eu não bebia, nada, 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 até, na verdade, acho que até os 30 anos, praticamente, hoje eu tomo um vinhozinho, tal, um vinhozinho, se você beber muito vinho, faz mal, claro, que faz mal, óbvio, que faz mal, mas o cara que toma, sei lá, uma tacinha de vinho, uma vez por semana, um homem adulto, por exemplo, ou uma mulher adulta, faz até bem, tem vários estudos, que mostram isso, você não pode se embriagar, nunca, você pode ficar bêbado, eu nunca fiquei bêbado, na minha vida, então, o cara que toma, uma tacinha de vinho, uma vez por semana, tem um monte de estudos, que mostram que isso faz bem, o cigarro não, o cigarro não te traz, benefício nenhum, nenhum, só malefício, você gasta dinheiro, para você morrer, basicamente, é isso que você faz, é uma burrice, sem tamanho, fumar cigarro, então, os governos, eles ficaram muito em cima, do cigarro, você não podia fazer mais propaganda, na Fórmula 1, não tinha muita propaganda de cigarro, você não podia mais fazer, e aí, o pessoal, começou a fazer o que? As empresas de cigarros, começaram a transformar, as lojas de conveniência, em shoppings de cigarros, cheio de neon, embalagens de cigarro, e tinha umas embalagens, muito bonitas, assim, verde, vermelha, eu olhava, falava, caraca, até eu que não fumo, dá vontade de fumar, porque parece um negócio, tão bonito, sabe, tão bonito, e aí, na França, obrigaram, lá, você vai na França, tem vários países, Austrália, Irlanda, Reino Unido, todo cigarro, ele é marrom, esse marrom, 448C, que é a cor mais feia do mundo, que é pra embalagem, não te chamar atenção, ah, jumento, que é pra você achar grotesca, a embalagem, foi uma boa, né, então, se tenta cercar, hoje, o cara pra fumar, fumar cigarro aí, por exemplo, o cara tem que ser muito tapado, porque hoje você tem todas as informações do mundo, imagina, ah, vou gastar dinheiro pra morrer, pra eu ter um câncer, né, é uma burrice sem tamanho, então, hoje você tem tudo, você tem as informações, você não tem um atrativo, que fala, pô, eu nem queria fumar, mas a embalagem era tão bonita, tão legal, me chamou atenção, então, em vários países, nem isso tem, nem, nem isso tem, caramba, essa fazezinha aqui, não parece tão difícil, mas ela é, porque ela tem um, umas partezinhas, que você tem que passar, que acabam te atrapalhando, por exemplo, aqui que você tem que passar, sem virar polvo, é difícil ali, você olha assim, e fala, será que eu vou conseguir chegar do outro lado, porque esse inquilin, que aí, esse lazarento, ele não pula muito longe, então, deixa eu ver se eu consigo, usar, ah, ai, caramba, que raiva, achei que eu conseguiria usar, aquele balão, pular em cima dele, sei lá, mesmo que eu não ganhasse impulso, mas usaria o balão, para chegar do outro lado, não, não posso encostar nesse balão, na parte roxa ali, roxa também é uma cor, é que sei lá, como eu já falei para vocês, tem pesquisas, já várias pesquisas sobre cores, já contei isso, que apontam que o azul, é a cor que as pessoas mais gostam, homens e mulheres, a cor que os homens mais gostam, é o azul, a cor que as mulheres mais gostam, é também o azul, só que quase 60% dos homens gostam do azul, a maioria dos homens gosta do azul, no caso das mulheres, é só em torno de 35% das mulheres que gostam azul, a cor preferida dos homens é o azul, a segunda preferida dos homens é o verde, a terceira, o preto, o preto, e a quarta, o vermelho, depois o laranja, os homens não gostam de roxo, a cor preferida das mulheres, azul, 35% das mulheres gostam do azul, a segunda cor preferida das mulheres é o roxo, mulher gosta de roxo, 23% das mulheres gostam de roxo, nenhum por cento dos homens gostam de roxo, por que será? Isso é muito estranho, é muito curioso, um quarto praticamente das mulheres tem a sua cor preferida como roxo, um quarto das mulheres, quase, só 23%, quase 25%, quase um quarto das mulheres gostam, a cor que elas mais gostam é o roxo, e nem o por cento dos homens gostam do roxo, vai entender, o verde é a terceira cor preferida das mulheres, as mulheres também gostam de azul, verde, vermelho e preto, são as cores preferidas, azul, verde, vermelho e preto, e até laranja, a gente pode falar essas, azul, verde, até, até, só que os homens preferem o preto, preferem mais o preto do que o vermelho, as mulheres preferem mais o vermelho do que o preto, mas quase nessa ordem, azul, verde, preto, vermelho e laranja, são as cores preferidas, de homens e mulheres, só que a mulher gosta do roxo, a segunda cor preferida pelas mulheres, e o homem não, isso eu queria muito entender, eu não gosto do roxo também, sei lá, eu não compraria uma roupa roxa, eu nunca tive uma roupa roxa, na vida, e é difícil ver, até mulher com roupa roxa, não é? Nunca tive uma roupa roxa, sei lá, aê, demorou, mas chegamos, deu trabalho, mas chegamos, completamos a missão, flying worst class, voando, viajando, na pior classe, seria a tradução, e realmente, foi uma classe complicada, foi difícil, passar por essa fase aí, nossa, eu estou achando que essa, essa ilha, a quarta ilha, de todas as ilhas, é a ilha que tem mais missões, não? Estou tendo a impressão, pode ser que eu esteja errado, mas eu estou tendo a impressão, de que essa ilha, a quarta ilha, é a ilha com mais missões do jogo, não necessariamente, todas as ilhas, tem o mesmo número aí, de missões, caixinhas, ah, aqui tem aquela caixinha fortificada, que deve ter um item interessante, é um cosmético, é um, quando aparece essa caixinha, é um item de decoração, ah, um itemzinho de decoração, ganha mais um ponto de upgrade, que não me adianta para nada, se eu não tiver os peixinhos, eu preciso, peixinho não, a sardinha, para eu poder gastar, esses pontos de upgrade, eu preciso da lazarenta da sardinha, que ela não aparece, ninguém, quer sardinha, geralmente, nossa, faz tempo que eu não como sardinha, pior que eu até gosto de sardinha, faz muito sardinha em lata, sabe, eu gosto de sardinha em lata, e gosto de atum em lata também, mas faz muitos anos, que eu não como nem sardinha em lata, nem atum em lata, me deu até vontade, vou comprar, uma latinha de atum, atum eu gosto de fazer, patê, misturar com a maionesezinha, sabe, sardinha não, sardinha eu gosto de comer puro, com pãozinho, fica gostoso, me lembrei da sardinha aqui agora, tente este, o da esquerda, por que não, esse jogo eu acho que sempre ele quer, e me sacanear, então não vou tentar aquele lá, que o jogo mandou não, ai, ai, vamos lá, o que que eu tenho que fazer aqui, deixa eu ver, ué, ah tá, já vi o final lá do outro, nossa, estranho, o final tá tão perto, eu já tô no início, eu tô no início, já enxergando o final, já estão vendo que eu estou com aquele poder especial, estou em chamas, como tocha humana, do quarteto fantástico, e eu posso, quando eu estou em chamas dessa maneira, olha ali no canto, superior direito da tela, eu tô com um especial, que eu viro tinta emborrachada, então eu consigo grudar, minha mão aí em alguma coisa, e consigo, ué, você falhou, você quebrou, a caixa errada, como assim gente, quebrei a caixa errada, essas caixas são diferentes, eu não percebi, deixa eu dar uma olhada, se eu enxergo alguma diferença, deixa eu ver, nossa, tem umas telinhas de erro do Windows aí, olha só, tem umas telinhas de erro aí, gente, que fase maluca, aliás, maluquice é o que não falta, nesse jogo, maluquice a gente sempre vê, em todo lugar, quando você joga Splatoon, ah, tem um caviar ali em cima, que são as ovas de peixe, só que são ovos poderosos, são os Power Eggs, aí uma coisa que eu nunca comi na minha vida, é caviar, e não tenho a mínima vontade, de comer caviar, tem algumas comidas, que são tidas como comida de rico, por exemplo, caviar, escargot, não tenho nenhuma vontade, mas nenhuma, se alguém me oferecer aqui agora, tá aqui de graça, você quer? Não, ah, te pago, cem reais pra você comer, talvez, talvez o caviar eu coma, se alguém me der cem reais, por exemplo, eu como escargot, não, escargot, não como por cem reais, por mil, eita, de novo errei, por mil reais, não como, não como, por dez mil, talvez, depende da cara do escargot, preciso dar uma olhada na hora, por mil, por cem reais, por mil reais, com certeza não, por dez mil, eu pensaria, por cem mil, cem mil, cem mil, eu acho que sim, aí cem mil, cem mil, eu comeria, um milhão certeza, um milhão certeza, quanto que teriam que pagar pra você, escreva aí no campo de comentários, quanto que teriam que pagar pra, ué gente, por que, o que, que tá acontecendo, que eu destruo a caixa aqui, diz que eu errei, todas as caixas são iguais, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, vamos tentar de novo aí, escreva aí no campo de comentários, pra você comer um escargot, quanto que, a não ser que você goste, que você seja maluco, e goste de escargot, se você não gosta, quanto teriam que pagar pra você, pra você comer, um escargot, cem mil eu comeria, vai, com certeza, cem mil, dez mil ainda, eu ainda pensaria, dez mil reais, deixa eu dar uma olhada aqui, pra ver o que que tá acontecendo nessa bagaça, jogando a minha tinta, emborrachada, pra alcançar, pegar aqui, não esquecer de pegar, as ovas de peixe, pegar, o caviar, aliás, tô falando muito de comida nesse vídeo, a dica pra você, no meu vídeo passado, se eu não me engano, eu falei que tem cores que dão fome, o amarelo, o vermelho, são cores que dão fome, e tem cor que tira o apetite, então uma dica aqui pra você, que quer emagrecer, você que, sei lá, vai morar sozinho, você que casou, e você vai comprar as coisas pra sua casa, pra sua nova casa, quando você for comprar os seus pratos, compre pratos azuis, compre prato azul, não compre prato amarelo, vermelho, nem pensar, que aí você vai ficar com fome, come prato, compre prato azul, por quê? O azul tira fome, se você comer num prato azul, você vai ter menos fome, peraí gente, deixa eu sair daqui, pra entrar, acho que eu nem precisava sair daqui, né, eu poderia dar o start over ali, eu começaria, de dentro da fase, eu saí tudo, bom, vamos entrar mais uma vez, em, ah, em careful, in copy the template, mire com cuidado, e copie o template, vou chamar de padrão, por, por falta de uma, de uma palavra melhor, pra isso, e template, vocês sabem, são, são, são padrões, assim, deixa eu ver aqui, vamos pegar a arma, que o jogo recomendou, parece que o jogo, não queria me sacanear não, nossa, mas cinco vidas aqui, por que que eu preciso desse tanto de vida, eu iria, o que que vai me acertar aqui, nada pode me acertar, ah, que burro, eu entendi, agora, nossa, eu não tinha nem visto isso, nossa, eu sou muito desatento gente, eu preciso tratar isso, tem os blocos do lado esquerdo, e eu tenho que quebrar as caixas, e deixar o empilhamento de caixas, aqui do lado direito, com o mesmo formato, daqueles blocos do lado esquerdo, agora que eu entendi, eu estava igual um idiota aqui, tem, quebrando caixinha, sem saber o que, eu não ia acertar nunca, eu estava achando que tinha, tinham caixas diferentes, e algumas caixas, eu poderia quebrar, e outras não, ah, então, por exemplo, nesse, nesse plano, que eu estou aqui destruindo, só tem uma caixa, só uma caixa fica aqui, que é uma caixa que está bem no meio, então, essas caixas aqui do lado, eu posso destruir todas elas, sem problema nenhum, então, vamos, só do meinho, deixa eu só olhar com cuidado aqui, para não fazer nada errado, deixa eu ver, se é essa aqui que eu tenho, deixa eu ver, nossa, peraí, essa não, essa aqui, essa aqui, eu já ia destruir a caixa errada, caramba, dei dois tiros, mais um tiro, eu destruí a caixa, é, é difícil você olhar, né, olhar por esse lado, peraí, atrás da caixa, tem um só, aqui na frente, eu posso destruir, nossa, é ruim olhar por aqui, é mais fácil olhar por cima, você tem aquela visão, lá do começo da fase, que ela te ajuda para caramba, daqui já fica bem complicado, bom, só para terminar então, a minha dica, você então, que precisa estar em constante dieta, você da próxima vez, que você for comprar pratos, eu vou fazer isso, sério mesmo, porque meus pratos não são azuis, meus pratos são todos brancos, da próxima vez, e pior que tem uns pratos azuis, aqueles que é tipo cerâmica chinesa, eu acho esses pratos super bonitos, tem aqueles pratos de vidro azul, né, que é uma coisa bem básica assim, que são até baratos, mas eu, 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 eu pretendo da próxima vez, que eu comprar prato, eu vou comprar azul, para eu perder o apetite, para eu ter menos apetite, caramba, caiu tinta em mim, zoou toda a minha tinta laranja, aliás, tem uma dúvida que se faz, sobre a cor laranja, o que veio primeiro, o nome da cor, ou o nome da fruta, o que você acha, escreva aí no campo de comentários, antes de eu responder, o que surgiu primeiro, o nome da cor, a fruta se chama laranja, por causa da cor, caraca, que jumento, então, a fruta se chama laranja, por causa da cor, ou a cor se chama laranja, por causa da fruta, quem surgiu primeiro, o nome, o nome, da fruta, ou o nome da cor, quem você acha, que surgiu primeiro, surgiu primeiro, o nome da fruta, existia, já a fruta, que chamava laranja, com esse nome, é uma fruta, ah, mas colocaram, na fruta, o nome de cor, não, não colocaram na fruta, o nome da cor, era uma fruta, a fruta chamava laranja, como tem fruta, que chama maçã, outra fruta chama abacate, quem inventou o nome abacate, abacate não é um nome de cor, você pode dizer, verde abacate, é, é nome de cor, é maçã, é nome de cor, vermelho maçã, é, depois tudo vira cor, mas, é o nome, laranja, é que agora, a gente já associa laranja, com a cor, mas laranja, era um nome, de fruta, como qualquer outro nome, como kiwi, quem inventou esse nome, lazarento, kiwi, abacaxi, quem inventou esse nome, miserável, abacaxi, sei lá, uva, pera, quem inventou esse nome, então existia já, essa fruta, chamada laranja, o laranja, não se chamava laranja, o laranja, quando você tinha uma cor laranja, já existiam, como eu falei, as cores foram aparecendo aos poucos, o primeiro nome de cor, que apareceu, os primeiros, foram de preto e branco, então você tinha definido, claro, escuro, preto e branco, a terceira cor, que foi definida o nome, foi o vermelho, por causa do sangue, e aí vem outras cores, o azul por causa do céu, o amarelo, por causa, peraí gente, deixa eu olhar com cuidado aqui, senão eu vou me lascar, olha a musiquinha, ouve a musiquinha, que legal, a musiquinha é simples, mas é legal, é muito tira da pesada, tem várias músicas aqui, que é o estilo tira da pesada, só aquela musiquinha de fundo, bom, continuando, então, foram definindo as cores, as cores, que mais estavam presentes, na natureza, então o preto, o branco, claro, escuro, isso definido há muito tempo, preto, branco, vermelho, por causa do sangue, o azul, o céu, o verde, a mata, as folhas, etc, o amarelo, por causa do sol, então você tinha o nome dessas cores, vamos chamar assim, claro que não são todas primárias, mas essas cores, mais evidentes, então, eram essas cores, que eram nomeadas, vermelho, amarelo, verde, azul, por exemplo, o marrom, até então, não tinha nome, depois que apareceu o nome marrom, bom, quando você tinha algo laranja, antigamente, não se chamava laranja, não se era definida a cor laranja, quando você tinha algo que era de cor laranja, você dizia que era amarelo avermelhado, laranja, ninguém fala isso hoje, né, mas se dizia amarelo avermelhado, não acredito, mas gente, não é possível, essa eu não errei, do lado era para ter uma caixa só, caramba, eu não acredito que eu errei, então, quem apareceu primeiro, você que tinha essa dúvida, quem apareceu primeiro, a fruta laranja, ou a cor laranja, o nome, claro, o nome laranja, primeiro veio da fruta, a fruta se chamava laranja, a cor laranja era chamada de amarelo, amarelo avermelhado, aí depois a laranja, a fruta laranja se popularizou, e aí começaram a chamar a cor de laranja, teve uma época que se indicava laranja, pessoal, que ficava muito tempo, época das grandes navegações, pessoal, época da pirataria, pessoal, ficava muito tempo no navio, dava uma doença lá, o tal de escorbuto, aí você tinha que chupar laranja, por exemplo, para evitar isso aí, então, depois eu vou ver, não roubem, não vão escrever, no campo de comentários, agora, quero saber se vocês sabiam mesmo, depois eu vou olhar no campo de comentários aí, para ver se vocês acertaram, qual o nome veio primeiro, o da fruta, ou o da cor, laranja, eu já vi gente perguntando isso aí, por isso que eu resolvi, falar sobre isso, tem muitas histórias, interessantes sobre cores, algumas que eu já contei, coisas que tem cores muito bem definidas, que a gente reconhece, você fala, por exemplo, do Papai Noel, quando você fala do Papai Noel, você pensa na cor vermelha, porque o Papai Noel, ele usa roupa vermelha, não, o Papai Noel, que é o São Nicolau, era a lenda do São Nicolau, a roupa do São Nicolau era verde, geralmente se representava, você encontra, inclusive, até imagens antigas do São Nicolau, o Papai Noel, é a lenda do São Nicolau, você encontra imagens antigas, dele com roupas verdes, então a roupa do Papai Noel, era verde, foi assim, até meados do século XX, até metade do século XX, 1950, que a Coca-Cola pegou, a imagem do Papai Noel, e fez o Papai Noel da Coca-Cola, o Papai Noel vermelho, com a cor da Coca-Cola, que é vermelho, vermelho, com detalhes em branco, então esse Papai Noel vermelho, que todo mundo usa ele até hoje, é o Papai Noel da Coca-Cola, não é o São Nicolau, é o Papai Noel capitalista, mas é verdade, é o Papai Noel da Coca-Cola, a Coca-Cola fez, na década de 1950, uma festa de final de ano, em Nova York, então era festa de Natal, festa de final de ano, Natal, Ano Novo e tal, essa festa em Nova York, foi patrocinada pela Coca-Cola, e aí a Coca-Cola vestiu, não foi nenhum negócio pensado, vamos mudar o mundo, o padrão da cor do Papai Noel, vai ser nosso, não foi nenhum negócio tão pensado assim, mas fizeram esse Papai Noel, com as cores da Coca-Cola, com vermelho e branco, e ficou, claro, muita evidência, Nova York, provavelmente até hoje, é a capital mais famosa, é a cidade, a megalópole, capital não, porque a capital dos Estados Unidos, não é Nova York, é Washington, mas é talvez a cidade, a megalópole mais famosa do mundo, até hoje, seja Nova York, será que eu não deixei nada para trás? Não, agora ficaram os dois certinhos, hein, caraca, de começo eu não tinha visto, por isso você tem que, é importante você ler também, quando você entra na fase, o problema é que, a descrição do que você tem que fazer na fase, geralmente aparece muito rápido, não dá nem tempo de ler, quando você vê já sumiu, é muito rápido, as coisas aqui são muito rápidas, não deu para ler, da primeira vez, eu só destruindo o caixa, errando, eu tive que sair, entrar de novo, para ver exatamente, pelo nome da fase, aí deu para entender, deu para a gente imaginar, o que tinha que fazer, olha lá, mire com cuidado, e copie o template, então quando eu li isso aí, falei, aaaah, burrinho, agora eu entendi, o que eu tenho que fazer na bagaça, nossa, tem muitas fases ainda aqui, para a gente, nossa, eu acho que realmente, a ilha, essa quarta ilha, é a ilha com mais fases, que tem nesse jogo, fase que não acaba mais, nessa bagaça aqui, lembrando tá, você não precisa, destruir todas essas tintas peludas, você não precisa fazer isso, mas, é bom, se você tiver, power eggs, destrua todas, porque você encontra, várias coisas escondidas aí, o peixinho por exemplo, a sardinha, que eu estou precisando muito, da lazarenta da sardinha, opa, achei um negócio aqui, para eu subir, é uma tinta, um jato de tinta, para eu subir, deixa eu liberar esse caminho, já aqui, para ir para o outro lado, dar uma procuradinha aqui, para ver se eu acho alguma coisa, pelo chão, o meu peixinho ali, ele viu alguma coisa, que já apareceu uma exclamação ali nele, olha lá, ele achou alguma coisa aí, deixa eu até jogar ele aqui, vamos ver se está aqui debaixo, o que ele achou, deixa eu ver se eu ganho alguma coisa, ganho, ah, isso aí também não serve para nada, bom gente, basicamente era isso, que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado mesmo, pelo apoio, pelo like, você que puder compartilhar, esse vídeo, compartilhe, apresente a CJBR, Consoles e Jogos Brasil, apresente para os seus amigos, não esqueça de me indicar nos podcasts, agradeço o pessoal que está sempre falando nos podcasts, leva o Léo, que gosta de ouvir aí, as minhas histórias e tal, muito obrigado, e hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos, e até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui! Fui! Fui!